Conexão Ciência Professora Mariana, o que significa ser um pesquisador da área de ensino de ciências? Você pode nos apresentar alguns exemplos de pesquisas que são feitas na universidade nesta área? Ser pesquisador na área de ensino de ciências envolve, de maneira bem geral, a compreensão dos processos de ensinar e aprender conhecimento relativo às áreas de ciências da natureza, a biologia, a física, a química e também aos conhecimentos da educação matemática. Se a gente for pensar em exemplos de pesquisas, a gente tem dois grandes exemplos e os mais gerais, que é a formação de professores, seja na formação inicial ou na formação em serviço, o trabalho do professor de ciências e matemática e também a aprendizagem. Dentro desses dois âmbitos gerais, atualmente as pesquisas já estão bem mais diversificadas e que têm um olhar para diferentes contextos e contextos bem importantes. Então, eu vou destacar aqui três exemplos que não são únicos, mas são bem significativos para a atualidade, que são relativos a pesquisas que também envolvem história, filosofia e sociologia da ciência, a área de educação ambiental, a área diferenciada, que trabalha com diferença, multiculturalismo, interculturalidade e também uma área de educação em saúde. Esses seriam exemplos que são significativos, que são áreas importantes e que ainda dependem de muitas respostas, dentre outras que poderiam ser citadas também. E quais são as dificuldades de ser um pesquisador na área do ensino de ciências? Fazer pesquisa no nosso país é desafiadora para muitas áreas, em relação ao apoio financeiro, apoio estrutural para pesquisadores. Mas eu destacaria especificamente para a área de ensino de ciências, é a transferência das discussões, do conhecimento produzido na área para a educação, para a educação básica, para a área em que a gente tem um olhar de pesquisa. E essa dificuldade, ela se dá, essa falta de comunicação com a educação básica, é perceptível muito mais porque o professor da escola, ele não tem tempo. A escola, da maneira como está estruturada agora, não permite, não possibilita que muitos professores tenham essa articulação com a pesquisa por falta de tempo, por falta de estímulo mesmo. A gente percebe, ao conversar com professores da educação básica, o interesse pela pesquisa, seja pela leitura de pesquisa, seja por fazer cursos de pesquisa, de mestrado e doutorado, mas, infelizmente, a estrutura da educação não permite que tantos professores tenham um afastamento para esses cursos, ou mesmo tenham um tempo de acessar produções acadêmicas, tenham um tempo para participar de grupos de pesquisa e construir coletivamente conhecimentos junto com os pesquisadores. Para atuar na área de ensino de ciências, existem metodologias específicas. Quais os principais métodos usados pelos pesquisadores desta área? Não só no Brasil, como também em outros países, a pesquisa na área de ensino de ciências tem uma tradição qualitativa, que são aquelas pesquisas que envolvem uma observação participativa de determinadas situações, entrevistas, questionários, que são métodos de coleta de dados que os resultados se originam de uma interpretação das respostas dos sujeitos a partir de diferentes referenciais teóricos, ao contrário da pesquisa quantitativa, em que há um uso muito maior de dados estatísticos. Na pesquisa em ensino de ciências também existem linhas que trabalham com análises quantitativas, mas os principais métodos são os métodos qualitativos de coleta e análise de dados. No próximo episódio, Mariana Bolonha fala sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas pelo NAP-PRFC. Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência